Põe um projeto da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos tem envolvido a sociedade na transcrição da palavra bíblica. Olha que legal, né? Inclusive você acompanhou essa história hoje. A Bíblia manuscrita deve contar com a participação de mais de 30 mil voluntários. Hoje em Bauru foi a vez de policiais militares participarem dessa iniciativa. Acompanhe. Sete versículos do Salmo 14 foram copiados à mão na sede da 1ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar em Bauru. Os textos farão parte da Bíblia manuscrita. A palavra não é apenas um livro qualquer, um livro antigo como muitos às vezes veem e entendem. Mas não, a palavra de Deus traz vida, ela transforma. E nós costumamos até dizer que a Bíblia é como uma bússola que mostra a direção. Quatro PMs participaram, entre eles o Capitão Tiago. Nos sentimos privilegiados por serem escolhidos para participar desse projeto. É um projeto nacional, né? A gente sabe que poucas pessoas são privilegiadas de participar. E todos que participaram aí da transcrição da Bíblia na data de hoje, com certeza estão se sentindo bem privilegiados pela escolha. A Bíblia manuscrita é um projeto da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Foi lançado no país em 7 de dezembro de 2021. Quem participa recebe o certificado de copista. É uma recordação pelo momento. A expectativa é que todo o livro seja transcrito até o fim de março. A participação é voluntária, colaborativa. Quando todas as páginas estiverem prontas, serão reunidas em um único volume. E a Bíblia manuscrita ficará exposta no Templo de Salomão. Mais de 30 mil pessoas devem participar das transcrições. São pastores, autoridades municipais, estaduais e federais. Além de igrejas evangélicas e obreiros que fazem parte dos diversos grupos da Igreja Universal. Esse projeto foi idealizado pelo Bispo Eduardo Bravo, que é o representante do Unigrejas aqui no Brasil. E aí começamos agora no início do ano o projeto. E até agora o mês de março a gente termina. Está sendo feito em todo o Brasil, com todas as autoridades, pastores de todas as denominações. O objetivo de transcrever a Bíblia é para que aquele que transcreveu aquele versículo bíblico venha ficar na memória dele e dela. E uma vez na memória dele e dela, no momento de dificuldade, sempre vai se lembrar. Uma vez na memória, vai se lembrar, vai refletir, vai ajudar outras pessoas que estão ao redor também. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas escrevam ali um versículo. Esse material todo vai ser unido depois em um único exemplar e vai ficar exposto no museu do Templo de Salomão, lá em São Paulo. Um projeto diferente, um projeto diferenciado mesmo, para levar a palavra de Deus, para levar a reflexão às pessoas. São ações que parecem simples, ações que parecem não movimentar de uma forma muito grande as questões de reflexão, mas na verdade, só com toda a movimentação que ocorre, porque é um projeto nacional, é um projeto que está levando a palavra de Deus para todos os cantos do país. Ela consegue, ele consegue atingir inúmeras pessoas. No próximo dia 26, eles estarão em Botucatu, fazendo a mesma ação que ocorreu hoje de manhã aqui na cidade de Bauru. Então, pessoas, autoridades, obreiros serão convidados a transcrever mais um trecho e assim isso vai acontecendo, vai ocorrendo, até que toda a palavra de Deus seja transcrita e esse exemplar fique à disposição dos visitantes lá no Templo de Salomão. Parabéns por essa iniciativa e parabéns por todo o trabalho e todos os envolvidos.